Quero agradecer aí o pessoal envolvido, que estamos recuperando aqui essa rua, Bernardo Victor, vizinho aí o sítio do Almir, que acredito que vai ficar muito boa, por sinal, já agradeço de ter tirado aqui os entulhos, os matos, porque a própria população estava fazendo de lixão, mas eu acredito que agora todo mundo vai se conscientizar e vai ficar boa aqui essa rua, acredito que venha melhoras, mais ainda. Obrigada ao programa, a todas as pessoas envolvidas, muito obrigada.